Assim começa, família Batalha hoje tá de alto nível, certo? Então, fala pra cá. Tite em tabela, estamos prontos? 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 do seu cachorro branco. Pode crer, você é um cachorro caramelo, e você é um peitão moleco de um bocadelo. Você não tá falando, uma comadona rosa, namorou o parceiro, você é o MC da grossa. Das grossa sem brancelha, cada volta que só rima é mordelha. Aí parceiro, vai tomar um estudo, esse daqui é um talento, não tem estudo. Tá rimando a rama, mais uma chance pra você tomar peito. É desse jeito não, só ficaram os barulhos, agora eu puxo o tamanho da arte desse cerroela. Só ganha com panela. Aí vai com panela, porque você recebe ela. Aqui a rima é mais singela. Na fachada da favela, tá o nome dela. Por origem de irmã, pra quem gostou das irmãs do Parquim, faz barulho. Pra quem gostou das irmãs do Parquim, faz barulho. Pra quem gostou das irmãs do Parquim, Der sapruta da favela. Que cinco meus homens. Ai해ите você inconf chuté Eu... Cadê Deus? Mas que ele, você... Eu... 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 Eu...